Bem, olá, basicamente no vídeo de hoje a gente vai tentar copiar o mapa do mundo de cabeça Então né, bora fechar e bora pro desenho Eu acho melhor a gente começar já por cima, porque daí eu tenho um pouquinho mais de noção Agora bora aqui pra baixo Pronto, agora bora fazer a cilindra Agora tem a África Bora fazer o melhor do Skype, eu acho que é a única coisa que vai ter o site, eu não sei o nome Onde está a cilindra? 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 Onde o tudinho, ela não leva a cilindra? Ah não esqueceu Não esqueci de ver o meu livro Ah não esqueci de ver o meu livro Como é que eu fiz no meu livro? Ah não esqueci de ver o meu livro Sinceramente não é essa a distância definitivamente mais mas não, eu vou fazer o que mas beleza ficou assim o resultado agora eu vou colorir eu vou colorir tudo de azul e verde eu vou colorir e agregando e que obviamente são totalmente brancos sem que eles tenham sido assim e agora e agora eu vou colorir agora agora vai pintar de verde eu sei que a fica lá pra mim ela tem na luz também vai pintar de verde porque não é toda ela que é coberta de neve não não olha olha isso olha olha é 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